Seus sinais me confundem da cabeça aos pés Mas por dentro eu te devoro Teu olhar não me diz exato quem tu és Mesmo assim eu te devoro Te devoraria a qualquer preço Te ignoro, te conheço Quando chove ou quando faz frio Todo plano te demoraria tal Caetano a Leonardo DiCaprio É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Vez havia lá que já fez os dinossauros Sem pensar em nada fez a minha vida E te deu Sem contar os dias que me faz morrer Sem saber de te julgado a solidão Mas se quer saber se eu quero outra vida Não, não Tchau! 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 Tchau, tchau.